Essa é uma decisão que cada um vai ter que tomar. Tem uma diferença muito grande no investidor que tem sucesso, e sucesso, quando eu falo, é dinheiro no bolso, e o investidor que ele tem fama. Tem o cara que tem sucesso e tem o cara que quer fama. O cara que investe para ganhar dinheiro e o cara que investe para estar certo. A maioria das pessoas querem investir para estarem certas, para dizerem depois, eu disse que a ação tal ia subir, eu investi na ação tal e consegui tanto por cima de rentabilidade. Só que o investidor, ele vai ter que tomar uma decisão, em algum momento ele vai ter que tomar uma decisão, ou ele decide estar certo, ou ele decide ganhar dinheiro. Não tem como eu ter as duas coisas. Porque no momento que eu quero estar certo, eu estou focado não em ganhar dinheiro e investir, eu estou focado em me exibir, talvez para os amigos, talvez para mim mesmo, o meu ego está acima de tudo. E aí eu vou querer prever o futuro, eu vou querer saber qual o momento certo para eu investir, para eu dar a grande porrada nas ações, que vai me deixar rico do dia para a noite. Qual o outro caminho? Eu ter uma visão agnóstica dos investimentos. Eu realmente não querer saber qual o investimento que vai subir amanhã, e eu não estou nem aí, gente, isso é a realidade. Eu não tenho nem ideia de qual o preço das minhas ações hoje. Como eu não tenho poder preditivo, qual a única maneira de eu conseguir ganhar dinheiro de forma consistente na Bolsa de Valores? Parando, eu deixando de pensar que eu vou conseguir adivinhar. Eu vou comprar aqui, bem embaixo, depois eu vou vender lá em alta, eu não tenho como adivinhar isso. Por isso, eu preciso parar de estudar investimentos, e começar a estudar como me expor aos investimentos. Como que é um investidor sempre em alta se expõe? Basicamente, ele não está nem aí para o que vai acontecer no futuro. Por quê? Ele monta uma máquina, ele monta uma carteira de investimentos, que vai lucrar em qualquer cenário. E aí E aí E aí Obrigado.